Fernando, vamos trabalhar essa informação, está no portal Morada, porque Araraquara vem vivendo uma situação bastante adversa em relação a contaminações pela dengue. E a gente falava, na semana passada, de 10 casos que resultaram em mortes em Araraquara. Agora, aumentou o número de óbitos. Ontem, a Secretaria da Saúde acabou confirmando mais 2 óbitos em razão da dengue. Agora, já são 12 em Araraquara. E a Secretaria da Saúde cria comissão técnica, Fernando, para investigar casos graves e óbitos decorrentes de dengue. É isso, Chico Araraquara confirmou, como você disse ontem, a 12ª morte por dengue no município neste ano. Os últimos óbitos confirmados por dengue são de uma idosa de 82 anos com comorbidades que foi internada na unidade da rede. E ela tinha aí, portanto, essa situação, foi internada numa unidade particular e veio a falecer no último dia 7 de abril. E um idoso, esse de 83 anos, também com comorbidades, que faleceu em sua residência no dia 25 de abril. Esses dois casos estavam sendo investigados pelo Serviço de Verificação de Óbitos. Desses 12 óbitos, três pessoas estavam internadas em uma unidade hospitalar pública e oito em unidade particular. Todos os casos já estão sendo avaliados pela Comissão Técnica de Investigação de Agravos Relacionados a Arboviroses, assim como os casos de maior gravidade que são registrados no município. A Prefeitura de Araraquara, através da Secretaria Municipal de Saúde, está, portanto, agora criando uma Comissão Técnica de Investigação de Agravos Relacionados a Arboviroses para aprimorar as investigações sobre os casos mais graves e óbitos decorrentes de dengue registrados em 2022. A comissão está sendo criada por meio de um decreto municipal publicado no dia 13 de maio deste ano. O documento aponta que é objetivo dessa comissão atuar na assistência de arboviroses, que são doenças causadas por vírus transmitidos principalmente por mosquitos, além de ações no campo relativas ao controle vetorial, comunicação, mobilização social e educação em saúde. A gente já estava falando há mais ou menos uns 10, 15 dias desses estudos, né, que a própria Secretária da Saúde, Eliana Onaim, já havia falado que Araraquara iria investigar essa relação, se há, na verdade, relação dos casos que foram agravados, casos de dengue, alguns resultaram, portanto, 12 em mortes, com a Covid-19 e outras doenças. Porque em 2019, Araraquara se lembra muito bem, vivemos uma epidemia de dengue, com mais de 23 mil casos oficiais, acredito que tivemos pelo menos uns 30 mil, com 5 mortes. Agora nós temos aproximadamente 7 mil casos confirmados, com 12 mortes. Então, será que tem relação? A pessoa que foi infectada pela Covid-19 e acaba se infectando também com a dengue, a probabilidade de desenvolver sintomas graves e evoluir para óbitos, essa possibilidade é maior? Porque a Secretaria da Saúde informa, Fernando, que a maioria das vítimas que não resistiram aos sintomas da dengue, essa maioria é formada por idosos, já tem comorbidades. Então, de certa forma, já tem o organismo debilitado. É importante, sim, esse estudo, que essa comissão esteja atenta para que as autoridades em saúde consigam, Luiz, trabalhar de forma a reduzir o impacto dessa gravidade causada por parte da dengue. Eu penso que Araraquara dá uma nova contribuição ao país, na medida em que se esforça para ter um grupo e uma estrutura para estudar a situação da dengue, que não é exclusividade de Araraquara, é hoje um problema nacional que se replica em outras regiões do país, mas que sempre que ocorre nacionalmente atinge em cheio Araraquara. Por quê? É importante que se busque respostas. Na pandemia da Covid tem sido assim, Araraquara monta centros de estudo, uma comissão, um comitê que de fato avalia, se aproveitando da estrutura da universidade, do serviço especial de saúde, enfim, fazendo a lição de casos da política pública, dando transparência aos casos. Muita gente até pergunta, nossa, mas Araraquara tem toda essa estrutura que vocês divulgam lá e mesmo assim a letalidade da doença que foi alta. Será que foi mais alta que em outros locais? O Araraquara deu muito mais transparência a tudo, garantiu uma teia de atendimento que chegasse realmente a todos os infectados e trouxesse essas pessoas para o sistema de saúde, na formalidade do sistema de saúde. Em outras localidades, talvez a informalidade, a dificuldade do sistema de chegar até o cidadão não tenha subnotificado a situação. Não sei, estou lançando questões aqui, porque Araraquara se municia realmente de ciência, Madalena. É, porque Araraquara tem esse serviço da USP, que é o CESA, o Serviço Especial de Saúde. Então, existe todo um trabalho de captação de todos os casos de doenças infectocontagiosas, de tudo quanto é tipo de doença, como, por exemplo, o caso da própria Covid, o caso da dengue e outras doenças. Araraquara tem realmente aí no CESA essa obrigatoriedade de se registrar rapidamente os casos oficiais. Em muitas cidades, passam em colo, a pessoa morre desse fato, mas não é registrado oficialmente. Então, a coisa passa a ter aí um número muito irregulares pelo país afora. Ontem, eu fiquei meio assustado com uma reportagem feita pelo Jornal Nacional, como está a situação da dengue pelo Brasil afora. Agora, o que é profundamente lamentável é que a dengue a gente pode vencer, sabe? Que é os cuidados que nós devemos ter para manter, logicamente, o domínio sobre o mosquito, os locais de proliferação. Só que, infelizmente, parece que a população brasileira não tem esse cuidado. Agora, me parece, né, Luiz Antônio, né, Chico, né, Ernesto, Fernando, me parece que o primeiro atendimento, ele é muito importante para que você possa localizar a gravidade da situação, tá bom? A situação das plaquetas, a situação de todo tratamento adequado que é dado à pessoa que está com o diagnóstico da dengue. Por exemplo, eu recebi do Marco Santos, um ouvinte nosso, no domingo agora, um apelo desesperado, disse, Madalena, eu não estou aguentando mais, eu estou com dor de cabeça muito forte, uma febre muito alta, dor no corpo inteirinho, manchas pelo corpo, fui até a UPA três vezes e mandaram eu voltar para cá dizendo que não, que é o tipo de tratamento que tem que ser feito em casa e não internado. Então, eu fico meio em dúvida, será que é em casa mesmo? Tá bom? Tem até uma autografia que ele mandou agora, dizendo, olha, estou aqui numa situação deplorável e não estou conseguindo internamento, porque parece que não tem vaga para internamento. Então, está na hora de uma explicação por parte da Secretaria de Saúde, diante do quadro que nós estamos vivendo aqui em Alacoara. Eu acho bom. Vocês não acham, não? É importante, Madalena, porque nós temos até na reportagem, o Fernando informou, o idoso de 83 anos, foram duas vítimas, né? Uma idosa de 82 e um idoso de 83. Ele faleceu em casa com dengue. Então, será que o quadro dele necessitaria de internação? Por que ele não estava internado? Essas respostas, eu acredito que a família deve estar em busca, se havia necessidade de uma internação, ou ele passou pelo sistema público de saúde, ou até pela rede privada, na verdade, e entenderam que o quadro dele não era tão grave, que ele poderia ficar em casa, e a situação se agravou tão rápido que não deu tempo de chegar a uma unidade de saúde. Se a família tiver essas informações também, quiser participar aqui do programa, a gente abre espaço. Porque tem razão, Madalena, é importante estar atentos, o quadro de dengue está deixando muita gente debilitada, ter pessoas com dificuldades de fazer, inclusive, as atividades diárias, da própria casa, perde muitas forças, e claro que é importante que a saúde pública esteja atenta a isso. É preciso internar, ter uma cautela muito maior, ou por enquanto, só os casos de Covid, que a atenção é maior para a internação, é importante ter essa atenção sim.